Os nossos polícias favoritos vão ficar em apuros na DSTV Pipoca. É melhor vocês se prepararem, porque os cunhados acabaram de chegar. O dia do casamento está a chegar. Vou-me casar. Ela não nos perguntou nada. Mas, antes da aguardada festa, estes futuros cunhados são enviados para uma missão arriscada. E com a pressa de chegar a tempo da boda, a tensão só pode aumentar. Eu vou casar com alguém no sábado e eu preferia que fosse com você. Com Kevin Hart. Ice Cube. Ipica Sumter. Policial em Apuros 2. Domingo, 26 de Abril, às 20h15.